Pensa a leitura da ata da reunião anterior. Considero aprovada e solicito aos senhores deputados que subscrevam. Presente de reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições dessa comissão. Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições para as quais designou os relatores citados a seguir. Projeto de lei número 2.874, 2015, 4.616, 2016, deputado Ulisses Gomes, relator. Projeto de lei número 2.882, 2015, relator, deputado Carlos Henrique. Projeto de lei complementar número 9, 2015, relator, deputado Ivair Nogueira, todos tramitando em primeiro turno. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votações de pareceres sobre a oposição surgida para a associação do plenário. Projeto de lei número 924, 2015, tramitando em primeiro turno, de autoria do deputado André Quintão. Dispõe sobre os direitos do usuário, dos serviços, dos programas, dos projetos e dos benefícios da assistência social do Estado e das outras providências. Indaga o relator da matéria, deputado Ivair Nogueira, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra o relator. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 924, 2015, de autoria, deputado André Quintão, o projeto de lei interna decorrente do desarquivamento do projeto de lei 659, 2011, dispõe, sob os direitos do usuário, dos serviços, dos programas e projetos dos benefícios da assistência social do Estado de Minas Gerais. A proposição foi examinada preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão do Trabalho, da Previdência, da Assistência Social, ao analisar o método, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão que a precedeu com as emendas 1, 2 e 3 que apresentou. Vem agora o projeto dessa comissão para receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D do regimento interno. Fundamentação. A proposição e análise tem como objetivo regular os direitos dos usuários dos serviços de programa, dos projetos e benefícios da assistência social de Minas Gerais. O projeto estabelece, além dos direitos do usuário da rede socioassistencial do Estado, as responsabilidades e as vedações da atuação das entidades públicas e privadas conveniadas e contratadas pelo poder público no âmbito da prestação de serviços da política pública de assistência social. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, observou que constam em nosso ordenamento de juri diversas leis que visam regular os direitos do usuário dos serviços públicos, exemplo, da Lei 12.628, de 16 de outubro de 1997, que disciplina as reclamações relativas à prestação do serviço público e à Lei 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos do usuário das ações e do serviço público da saúde do Estado. Embora as referidas leis tratem da relação do usuário com o Estado, elas não regulam a política. Assim, estabeleceu que a proposição em apreço não deve conter regras que se refiram à política de assistência social, deve restringir a relação entre usuários ou beneficiários e o Estado para compartilhar a proposição e as possibilidades existentes de atendimento do Sistema Único de Assistência Social suas. E, aos comandos legais precedentes, apresentou o substituto número 1. A Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social, por sua vez, relatou e ressaltou que a proposição em comento se insere no campo da defesa social e institucional e explicitar os direitos dos usuários da política assistencial social e que, por sua importância, reside em contribuir para que eles tenham pleno conhecimento dos direitos que são assegurados pela política de assistência social e ou esclarecer para a sociedade em geral que os direitos socioassistenciais são direitos de cidadania. Para entender que o projeto ainda poderia ser aperfeiçoado, apresentou as emendas 1, 2 e 3 ao substitutivo que o projeto ainda poderia ser aperfeiçoado. Já a emenda número 2 acrescenta ao inciso 8º do artigo 2º a expressão nome social de conformidade com o decreto 47.148 de 27 de 1 de 2017 que estabelece o direito do uso do nome social e reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública estadual. A emenda número 3 por fim suprime a expressão a curiosidade pública do comando referente à vendação disposição ou divulgação de dados sigilosos ou condição especial do usuário tornando o inciso 3º do artigo 3º mais conciso e decado a técnico legislativo. No que concerne a competência dessa comissão para proceder a análise da repercussão orçamentária e financeira da proposição entendemos que o projeto trata tão somente de estabelecimento dos direitos daquele que usam e recebe os benefícios sem estabelecer os serviços e benefícios que configuram a política de assistência social. Portanto, não implica geração de despesa para o erário e por consequente não viola a lei de responsabilidade fiscal. Em fase do exposto somo pela aprovação do projeto de lei 1904-2015 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da comissão de construção e justiça com as emendas 1, 2 e 3 da comissão de trabalho da previdência e da assistência social. Isso é o nosso relatório. Em discussão aparecer inserce a discussão e votação aparecer os senhores deputados com a própria Arnesto como se encontram aprovado a presidência suspende o trabalho por alguns minutos para entendimentos Carlos Henrique se está em condições de emitir o seu parecer perfeitamente com a palavra o Lúcio relator aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 2882-2015 na comissão de fiscalização financeira orçamentária de autoria do governador do estado o projeto de lei epígrafe institui o plano estadual de educação de Minas Gerais o projeto foi distribuído as comissões de construção e justiça de administração pública de educação ciência e tecnologia e de fiscalização financeira e orçamentária foram anexados a proposição ofício de Antônio Carlos Ramos Pereira secretário junto de educação encaminhando o documento institulado diagnóstico plano decenal estadual de educação de Minas Gerais nos termos do parágrafo segundo artigo 173 do regimento interno o projeto de lei número 1395-2015 de autoria do deputado Carlos Henrique por semelhança de conteúdo a comissão de condição de justiça conclui pela juridicidade condicionalidade e legalidade da proposição em sua análise do mérito a comissão de educação ciência tecnologia opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou em seguida a comissão de administração pública opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 2 ela apresentado vem agora o projeto esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos financeiro e orçamentário em conformidade com o artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7 linha D do regimento interno fundamentação o projeto de lei e análise institui o plano estadual de educação com vigência por 10 anos a contar da sua publicação com vistas ao cumprimento do disposto do artigo 214 da Constituição da República e na Lei Federal número 13.005 de 2014 que aprova o plano nacional de educação segundo o autor embora o Estado de Minas Gerais já possua o plano decenal de educação aprovado pela lei número 19.481 de 12 de janeiro de 2011 com vigência até o ano de 2020 entendeu se necessária a elaboração de novo plano estadual de educação uma vez que a estrutura e as metas do plano em vigor não se coadunam com o novo plano nacional portanto buscando o alinhamento do plano estadual de educação com o plano nacional foram definidas novas metas e estratégias para educação nos próximos 10 anos no Estado a comissão de Constituição e Justiça não detectou óbvices de natureza jurídica ou constitucional a impedir a normal tramitação da matéria em análise preliminar destacou que o projeto em exame funda-se no disposto do artigo 204 da Constituição Estadual que estabelece que o plano estadual de educação visará a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis a integração das ações do poder público e a adaptação ao plano nacional além disso informou que a proposição cumpre exigência contida na lei federal número 3005 de 25 de dezembro de 2014 que impõe aos estados distrito federal e municípios a obrigação de elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes metas e estratégias previstas nacionalmente no plano de um ano contado de sua publicação no artigo 8 a comissão de educação ciência tecnologia em sua análise do mérito propôs o substitutivo número 1 com vistas a aperfeiçoar a natureza formal da proposição garantindo a clareza a coerência do texto e a correção de referências e outras normas exigências impostas pela técnica legislativa também sugeriu alterações de ordem material a partir de uma análise sistêmica de todo o conteúdo do anexo da proposição de suas conexões com o plano nacional de educação e de atendimento a algumas demandas manifestas no fórum técnico sobre o tema realizado por esta casa no ano 2016 nesse sentido a comissão sugeriu a criação e o aprimoramento de mecanismos de controle de execução no plano de garantia de direitos para destinatários específicos inicialmente não previsto na versão original mas que pode se refletir em maior efetividade da lei a comissão de administração pública por sua vez opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2 que apresentou a comissão realizou modificações de texto e supressões em respeito ao princípio da separação dos poderes em obediência ao disposto no artigo 63 da condição federal 88 que veda aumento de despesa prevista por emenda parlamentar em projeto de iniciativa exclusiva do chefe do executivo em decorrência do disposto no artigo 61 parágrafo primeiro segundo da linha a e c da condição de 88 o qual se aplica aos estados membros em razão do princípio da simetria ademais foram realizadas alterações de texto por razões de técnica legislativa nos termos do artigo 173 parágrafo terceiro do regimento interno compete a esta comissão pronunciar-se em parecer sobre o projeto de lei também a respeito daqueles que lhe foram anexadas foi anexada a proposição em epígrafe o projeto de lei número 1395 2015 que altera o item 11.1.1.1 do anexo 1 a que se refere o parágrafo primeiro da lei número 19.481 de 12.1.2011 a referida lei institui o plano decenal de educação do estado para o período de 2011 e 2020 e sua revogação está sendo proposta pelo projeto em análise consideramos que o teor da proposição anexada foi incorporado aos substitutivos apresentados pelas comissões que nos precederam no que no que concerne a competência desta comissão qual seja proceder a análise da repercussão orçamentária e financeira do projeto verificou-se que a proposição contém dispositivos que potencialmente poderiam criar despesas para o tesouro estadual entretanto tratam-se de diretrizes e metas que por sua natureza não tem a capacidade de criar ônus imediato ao horário pois não contemplam autorização para a realização de despesas para tal será necessária propositura pelo poder executivo de lei que autorize sua realização no que diz respeito às despesas que já estão autorizadas por lei sua execução deve se restringir ao limite da disponibilidade orçamentária e financeira prevista na lei orçamentária anual LOA ademais o projeto já determina que o plano plurianual as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do estado serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes metas e estratégias desta PE a fim de viabilizar sua execução cabe ressaltar portanto que as metas e diretrizes estabelecidas não são apenas figurativas mas determinam a responsabilidade do gestor de persegui-las sob o limite da disponibilidade orçamentária e financeira do estado que deve ser dimensionada de forma a tornar possível o atendimento das diversas demandas sociais para a prestação de serviços públicos por fim considerando que a comissão de administração pública aprimorou o substitutivo número 1 apresentado pela comissão de educação ciência tecnologia e com vistas a perfeiçoar a proposição apresentamos a emenda número 1 que altera o artigo 3 do substitutivo número 2 conclusão em face do exposto somos pela aprovação do projeto de lei número 2.882 de 2015 na forma do substitutivo número 2 da comissão de administração pública com a emenda número 1 apresentada a seguir e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de educação ciência e tecnologia a emenda número 1 portanto desse é o artigo terceiro do substitutivo número 2 a seguinte redação artigo 3 na execução do PE o estado promoverá políticas de atenção integral ao estudante e de prevenção a evasão escolar motivada por preconceito ou qualquer forma de discriminação parágrafo único as políticas a que se refere o CAPT serão implementadas por meio de ações desenvolvidas entre os órgãos de assistência social saúde e proteção a infância a adolescência e a juventude em parcerias com as famílias este é o nosso relatório senhor presidente em discussão o parecer sobre a mesa propostas de emendas número 1 e 2 dos deputados após o parecer do relato de luz relator sobre as propostas de emendas darei a palavra para a discussão proposta de emenda número 1 ao substitutivo número 2 ao projeto de lei número 2.882 barra 2015 apresentado pelo deputado sargento Rodrigues proposta de emenda número 1 suprime-se o artigo terceiro proposta de emenda número 2 ao substitutivo número 2 ao projeto de lei número 2.882 barra 2015 suprime-se do inciso terceiro do artigo quinto inciso 3 do artigo quinto a expressão abre aspas ou outra comissão indicada pela assembleia legislativa do estado de minerais fecha aspas indago ao relator da matéria se já quer dar a sua opinião o seu parecer sobre as propostas de emendas do deputado sargento Rodrigues bom senhor presidente já que eu fiz a leitura o nosso relatório foi muito claro portanto nós encaminhamos pela rejeição da proposta de emenda proposta aqui pelo deputado sargento Rodrigues continuo em discussão o parecer a palavra discutiu o deputado Felipe Etier senhor presidente nós somos a comissão de fiscalização financeira e orçamentária não somos não somos a comissão temática para a questão da educação mas eu quero dizer que nós precisamos deixar aqui ressaltada a emenda do deputado Carlos Henrique que o brasileiro tem mania de trazer para a discussão da educação problemas que são muitas das vezes insolúveis e que mexem com hábitos costumes e tradições de famílias de religiões e que acabam até desviando o pano de fundo do que deveria ser discutido na educação eu quero parabenizar a emenda porque nós somos contrários a esse negócio de ideologia de gênero porque nós achamos que a ideologia é um conjunto de valores ou crença pregado por um grupo no caso a minoria a minoria um grupo minoria porque dizer que as pessoas que são homossexuais são maioria perante os heterossexuais não é verdade nós estamos vendo aí na sociedade agora existem os dois comportamentos a discriminação o respeito deve haver entre os dois grupos são héteros e são homens agora os que são homens querem impor sobre a maioria os seus costumes e os seus conceitos é uma coisa complicada porque nós não podemos aceitar isso em momento nenhum eu tenho três filhos quer dizer a educação lá em casa é uma educação tradicional eu tenho como pai como cidadão o poder de fazer essa tradição e nós estamos fazendo essa tradição fazendo essa organização no nosso ensinamento e no nosso conhecimento na verdade isso é muito importante que nós possamos fazer essa organização e esse conhecimento para que nós tenhamos a forma de educar da forma que nós queremos educar os nossos educação a coisa particular pessoal que envolve os valores os costumes e crenças daquela família nós somos um estado largo somos um estado democrático plural mas nós precisamos ter esse conceito e precisamos respeitar isso o que precisa ser tratado mais no plano de educação são coisas que não é essa que é absurdas da minoria impor na maioria e que nós somos contrários nós precisamos tratar de modelos de educação que se despontam o mundo afora vamos pegar aqui que o plano é aquele planão antigo aquela coisa engessada aquele sistema pouco inovador nós temos aí um país hoje no ocidente que se destaca para pela sua educação que é a finlândia temos a singapura e outros no oriente são modelos diferentes os dois tem tido de sucesso são modelos talvez que sirvam para cada um dos continentes o asiático é muito disciplinado é muito é capaz de se submeter a uma quantidade de estresse enorme nos alunos e tudo mais de horas de estudo de tensão de disciplina e os ocidentais já não tem a mesma capacidade então você vê hoje na finlândia o que você vê hoje na finlândia aqui nós estamos escutando de plano de educação é a integração das matérias o sujeito vai lá ter uma aula de segunda guerra mundial durante a aula se vai colocar a questão da guerra na mesma aula o professor de matemática vai dar a aula de balística que é os movimentos a velocidade da bala as coisas que existem então você tem uma integração vamos supor que você vai na fisicoquímica você vai fazer aí uma análise da questão da alteração da molalidade aí de determinados produtos vamos pegar um exemplo clássico ao se colocar sal na água você altera essa molalidade e consequentemente reduz o ponto de fusão da água de zero para menos dois menos quatro menos cinco com a injeção de CDH6O6 que é álcool você reduz mais ainda então na verdade o que acontece é que as disciplinas não são estanque o empuxo que se estuda na hidrostática da física ele tem relações com a matemática e a mesma coisa na geometria espacial se você vai calcular lá a área da pirâmide que é um terço da base vezes a altura você vai pegar isso e vai aplicar isso na parte prática da vida das crianças então a integração das disciplinas elas podem ser dadas quando você está estudando a história antiga do Egito você pode usar o professor de matemática e a danada da Finlândia que tem junto com o Singapura a melhor educação não tive na Finlândia na Singapura eu conheço muito bem mas tem tido e precisa até ir dar um jeito nessa Finlândia para ver isso pessoalmente com os olhos que até errar de comer é o mineiro aqui vê para nós vermos o que está acontecendo nessa integração nesse sistema novo educacional nosso sistema nosso pessoal da educação por seguir as orientações francesas e latinas são contra a inovação tecnológica tem muita dificuldade dela tem muita dificuldade com romper com o ensino tradicional e isso dificulta nós a termos uma inserção melhor na educação mundial inclusive na Finlândia para combater não acha que é fácil fazer uma mudança os professores para poder trabalhar de forma integrada o governo finlandês começou a pagar por remuneração e aí eu quero falar para a esquerdofrenia sindicalista maluca louca que habita e prejudica a nossa educação lá na Finlândia todas as escolas são públicas não se concebe fazer negócios acumular riqueza ou ganhar dinheiro com o ensino privado o rico e o pobre é obrigado a estudar numa escola pública não é o sistema norte-americano mas é um sistema que está o governo só vou olha se vocês fizerem a aula de balística junto na física junto com a aula de história e os professores trabalharem integrados vocês vão ter uma remuneração extra um pagamento extra aí o sujeito quando fala em homos econômicos que é o conceito lá atrás do 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 terrorismo homos econômicos na administração você tem então o que que acontece você tem ali a quebra do paradigma foi o que foi feito na Finlândia essa integração e eu não estou falando aqui de ensino privado não estou falando nada se nós não modificarmos a cabeça do professorado não modificarmos a cabeça dessa elite sindical que estuma esses professores o tempo inteiro contra o Estado tentando transformar a luta de classe numa luta odiosa dos professores contra os seus governantes e tentando parar a produção achando que dando prejuízo na produção com greve esse tipo de coisa e achando que isso vai fazer melhorar o padrão de vida dos professores não vai eu já disse hoje a solução de Minas Gerais para cumprir a farsa histórica que é o acordo que não vai ser cumprido pelo governador que é o plano que é o piso nacional de educação a farsa histórica feita no primeiro ano não vai pagar nada sequer vai dar conta de pagar o 10 terceiro com muita dificuldade e não sei como se parcelado para fazer com que a farsa histórica que foi assinada com a educação esses acordos que não tem validade nenhuma por que que não tem validade porque não tem dinheiro no caixa senhor presidente não tendo dinheiro no caixa nós precisamos construir uma sociedade que produza riqueza e aí vem essa esquerdofrenia toda lá na escola elas são preconceituosas contra aqueles que abrem a chaminé contra aqueles que abrem o prestador de serviço contra aqueles que plantam no campo mas esquece que o ICMS o IPI e os impostos que sustentam a educação vem dos produtores de riqueza não vem de mim deputado estadual nem das professoras esses tributos são oferidos aqueles que produzem riqueza através de serviço através de bens agrícolas através de bens industrializados de produção de conhecimento e tecnologia essa riqueza criada na sociedade ela é tributada vai para o cofre do governo e aí é que tem dinheiro para pagar professor o piso mundial de salários que eu gostaria de pagar que é o piso internacional que seria um piso importante agora isso tudo tem que mudar a cabeça esse pessoal não muda a cabeça são antigos eles ficam recitando Karl Marx enquanto a Finlândia está andando para frente criticando e contrapondo o modelo americano do ensino privado essa esquerda em vez de ir lá na Finlândia ver o que está fazendo o Roger Corrê e a Beatriz Serqueira o que estão fazendo eles estão repetindo o Karl Marx do século XIX pá 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 porque a luta de clave que é nós companheiros porque é isso porque é aquilo e temos que estumar e temos que fazer greve e temos que brigar e a educação de mal a pior faz um exame aí que vocês vão ver e os professores sempre ganhando pouco em todos os governos seja do PT do P não sei do que do PSDB no P porque o que vocês querem ter de rendimento é necessário que haja um aumento da produção de riqueza em Minas tem que ter uma nova fábrica da FIT tem que ter uma nova fábrica um novo BH Shop tem que ter lá em Uberlândia mais Cargill mais Algar mais empresas tem que ter mais Vale tem que ter mais Samar tem que crescer a economia para poder o Estado que é dono de todos os negócios o governo brasileiro é dono de todos os negócios que é 50% 60% tenha mais dinheiro agora esse também ser dono de todos os negócios é que dificulta então esse plano de educação a gente que está vendo o que está acontecendo no mundo afora eu citei o caso da Finlândia é um plano assim que tinha fica preocupado em negócio de ideologia de gênero nós temos que ter eficiência competência nós temos que unificar as disciplinas modernizar o ensino e não ficar entrando em valores pessoais morais particulares espirituais das pessoas trazer essa discussão estéreo para a educação uma educação primária infantil que está ruim demais do ensino infantil e do ensino médio que precisa ser alocado bilhões e bilhões de reais para o ensino infantil e o ensino médio porque o dinheiro está todo no ensino universitário e não se faz uma reforma profunda que seria a salvação do 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 Brasil inclusive tem que fazer uma reforma na cabeça dos professores dos sindicalistas de todo mundo para que eles entendam esse papel e que isso pare essa politização partidária ideológica do Karl Marx do século XIX que nós estamos no século XXI e siga as tendências de países que a educação é totalmente estatal eles precisam mudar a pauta da agenda deles eles precisam contrapor a forma de pagamento do ensino americano é o ensino finlandês que está dando sucesso e está comprovado quando senta um aluno de Singapur num aluno da Finlândia os dois são os melhores do mundo não adianta enquanto nós está lá no fim do mundo entendeu então na verdade isso aí é uma necessidade urgente nós precisaríamos de uma grande revolução mas a revolução não é só dinheiro a mais sobre a sua revolução é da cabeça é da mente é do pensar é de romper esses paradigmas esquizofrênicos da luta de classe desse tipo de coisa para fazer um bem maior construir uma nova sociedade esse plano de educação é tímido é não passa de um calhamaço de papel que vai ficar esquecido muita coisa num escaninho qualquer da Secretaria de Educação nós estamos é de ações inovadoras de rupturas do sistema isso é o que eu queria dizer senhor presidente agradeço a vossa excelência por isso e a hora que eu estiver aí eu retomo a palavra para falar mais sobre educação que eu gosto muito que a única salvação que pode haver para o Brasil é essa e isso não é para arrumar a vota nem para votar em mim não isso aí é uma realidade viu gente antes de passar a palavra para o Lúcio relator a presença só sugere ao deputado Felipe Tchê que quando se for porventura conhecer o sistema finlandês que passe na Estônia que já passou vizinha basta uma balsa de duas horas que a Estônia já passou a Finlândia nos últimos índios de matemática e ciências um país pequeno totalmente digitalizado na Estônia você vota acessa arquivo médico e toda a educação digitalizada com a palavra o Lúcio relator justificar também o meu voto e você é muito sucinto até porque o deputado Felipe Tchê foi bem extenso e bem esclarecedor na sua fala defendendo a mudança da emenda tirando essas terminologias como ideologia de gênero eu acompanhava pela internet uma discussão que envolvia a deputada do PT em Brasília Érica Cocay naquela ocasião a deputada ela defende a destruição da família patriarcal e construindo uma anarquia que vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus ou seja olha que tipo de sugestão que uma deputada ela propõe ela propõe destruir a família tradicional e construir um novo modelo que se desrespeita totalmente o modelo tradicional de educação familiar então é preciso que se comemore pelo menos neste momento a extinção dessas terminologias do plano estadual de educação claro que isso ainda vai ser debatido em plenário mas as famílias mineiras precisam comemorar nós temos aqui pessoas representando as famílias tradicionais e que é basicamente a parte mais sólida de uma sociedade é a família e nós não podemos destruir isto que é o conceito sólido de uma nação se você quer destruir uma nação destrói a família desconstrói o modelo tradicional de educação familiar o que nós precisamos de fato no sistema de educação no estado de ensino é discutir algumas questões que são fundamentais muito importantes os nossos professores estão sendo agredidos todos os dias há um desestímulo muito grande de termos novos professores novas pessoas que são estimuladas para a docência no nosso estado e no nosso país há um desestímulo e um medo muito grande da violência sofrida por professores melhorar a educação o sistema de educação de ensino com melhores investimentos com melhores infraestruturas eu trabalhei fui secretário de esportes no estado de Minas Gerais e nós vimos o drama de muitos professores e diretores de escola pedindo pelo amor de Deus que nós pudéssemos melhorar a infraestrutura esportiva nas escolas do estado porque são precárias há um déficit muito grande de infraestrutura com isso a gente compromete um desenvolvimento para o futuro de uma nação sem estímulo também para o esporte e quando você fala de evasão escolar ora claro que a gente tem problemas de discriminação nas escolas e em todos os níveis da sociedade é um desafio de todos nós combater qualquer tipo de discriminação mas incentivar um novo modelo que desconstrói o modelo tradicional da família é uma grande irresponsabilidade portanto nós temos que sim comemorar e muito e saber que nos próximos dez anos o plano estadual de educação fica fora qualquer terminologia que envolva a ideologia de gênero muito obrigado presidente em votação o parecer salvo propostas de emendas os senhores deputados que aprovam o parecer salvo propostas de emendas permaneçam como se encontram aprovado escate de voto só um minuto vamos votar as propostas de emendas seu deputado depois eu dou a palavra para a declaração de voto agora vamos votar o parecer do deputado Carlos Henrique sobre as propostas de emendas quem concordar com o parecer do deputado Carlos Henrique que é pela rejeição das propostas de emendas número 1 e 2 ao substitutivo número 2 permaneçam como se encontram aprovado o parecer que é pela rejeição das propostas de emendas número 1 e 2 para a declaração de voto o deputado o deputado Felipe Tires nós temos só mais uma só um minutinho vou fazer uma solicitação a vossa excelência o deputado Ulisses Gomes precisa se retirar nós temos só um requerimento depois do requerimento daria a palavra a vossa excelência para você justificar o voto se for possível passa-se a terceira fase da ordem do dia compreendendo a discussão e votação e proposições desta comissão requerimento número 9368 barra 2017 tramitando em turno único da comissão extraordinária de acerto de contas entre Minas e União requer seja formulada manifestação de repúdio ao projeto de lei complementar sugerido no relatório final da comissão mista especial sobre a lei Candir por apresentar metodologia de cálculo satisfatória para ressarcer os estados e os municípios das perdas líquidas provenientes da desoneração do CMS decorrente da lei complementar número 87 de 1996 lei Candir além de propor inadequado tributo incidente sobre exportação e é de minério de 30% e ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao Senado Federal em votação em votação requerimento senhores deputados com a própria manhãs como se encontra vai caminhar vamos votar se declara o voto declara o voto tem duas declarações de voto não tem problema vossa excelência duas declarações é a solicitação do deputado Lícius Gomes vamos votar o deputado Lícius Gomes vamos votar o requerimento em seguida darei a palavra a vossa excelência em votação requerimento senhores deputados com a própria manhãs como se encontra aprovado para declaração de voto com a palavra o deputado Felipe Thier primeiramente sobre o projeto de lei do plano estadual da educação senhor presidente eu quero primeiro era a justificativa da emenda que nós votamos aqui do deputado Carlos Henrique para preservar a família tradicional essa deputada que vossa excelência se reperiu essa tal de Érica Cocai isso é essa esquerdofrênica doida pega lá lê Nietzsche mistura Nietzsche com Marx e aí vira essa encrenca uma mulher dessa vai lá lê no marxismo aí lê Rosa de Luxemburgo aí lê Karl Marx aí depois ela lê Engels aí ela vai lá no Dostoiévski e mistura aquilo depois ela vai na psicologia vai no Nietzsche lê Zarathrusta e aí o que que ela acontece ela passa a odiar talvez ela não tenha tido família aí ela classifica ela vem ali naquilo que Freud segundo Freud ela vem no Freud também aí mistura a psicanálise humana com a dialética com a com o marxismo com tudo para poder fazer destruição da família eu tenho que aguentar esse tipo de gente o que que vai fazer é a democracia é assim mesmo essa tal de e aí ela quer destruir a família patriarcal e ela fala no incesto porque o Nietzsche fala que o incesto é uma tendência do 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 THE do hombre o Sigmund Freud aí ela mistura todos esses conceitos para fazer uma teoria de que a família é um mal a família tradicional como é limita o homem ela é fruto do da 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 dos traumas psíquicos da sociedade, essa marxista, freudiana, nietzscheana, junta esse tipo de conceito e aí focaliza todas essas teorias de três grandes cientistas psíquicos e histórico político-social, que é Karl Marx, e aplica isso para poder falar assim, olha, nós temos que fortalecer o incesto, o fim da família, gente, está muito difícil, vamos descer da metafísica, vamos descer da dialética, vamos descer desses instrumentos todos de análise, desses grandes cientistas e vamos partir para o mundo real, a família é a base da organização, nós não podemos destruir a família, dizendo que não precisa ter família, que nós não conseguimos educar os nossos filhos, e aí, como é que nós vamos dar os preceitos cristãos, judaicos, budistas, de qualquer outra religião, ela é contra, na verdade, Karl Marx era ateu, ela vai buscar Nietzsche também, tinha dúvidas da existência de Deus, os dois, e os dois morreram de forma muito triste, ver como Marx morreu, horrível, porque a falta de crença superior e o profundo nível de inteligência de Nietzsche e Marx, que essa mulher junta, levou, veja como os dois morreram, com as suas famílias destroçadas, sempre cometeram o suicídio involuntário, então, na verdade, isso não é um exemplo, nós queremos as famílias organizadas sobre uma base tradicional, sim, porque hoje nós temos que educar os nossos filhos contra a violência, contra uma série de coisas, o casamento de uma instituição hoje muito falha, há produção independente que não tem o pai para ajudar, a mãe é cobrada pelos filhos os bens materiais, ela levanta às seis horas da manhã, tem três filhos, não tem pai, os filhos, sai para trabalhar, volta às cinco horas da tarde, chega às seis, sete horas da noite, esse frio é criado por quem? Pelo governo? Pela rua? Coitada. Ela tem renda baixa? Isso até para uma mulher que tem renda alta é difícil, a figura paterna e a figura materna, elas se equilibram e elas têm a missão de ter papéis na educação de uma família. Então, um dos grandes problemas, Carlos Henrique, que eu percebi, quando secretário de habitação, se você me perguntar, eu atendi mais de oito mil pessoas e eu vi, eu posso fazer uma tese de doutorado e mestrado de ocupação do espaço urbano para podermos fazer ocupação social. E o que eu posso ver é o seguinte, as pessoas mais desestruturadas, que têm menos condições financeiras, são as pessoas que não possuem residência, porque a residência é o bem mais caro e mais difícil de qualquer família, seja da rainha da Inglaterra que tem seus castelos, seja do Michael Jackson que tem o Neverland, seja do seu Joaquim lá do Barreiro que tem uma casinha só e uma bicicleta, é o bem mais caro de qualquer um, do pobre e do rico, é a casa, é o mais difícil. Então, aquelas pessoas mais desestruturadas, que não tiveram, eu percebi, nessas mais de oito mil atendimentos, que têm a família desestruturada, é que estão nessa faixa de não conseguirem ter tido uma educação, instrução, renda e o pior, repetiram, às vezes, o erro de não ter família, também passando, às vezes, uma mãe solteira de dois pais, três filhos, onde os dois pais pilantras já picaram a mula e largaram com ela isso, não tem estado social de bem-estar que consiga educar esses meninos para ela, fazendo o papel de pai. Então, nós já temos uma desestruturação moderna, natural da família. E aí, vem querer botar isso em lei, vem querer institucionalizar isso, romper, transgredir as preferências sexuais, as preferências e transformar tudo isso como se fosse uma verdade, através de valores e crenças ideológicas e incutir-se em todo mundo, que ninguém nasce homem, ou ninguém nasce mulher, que todo mundo pode escolher o sexo que quiser, da forma que quiser. Isso não é verdade, nós tínhamos que combater isso. E o deputado Carlos Henrique fez uma emenda aqui, limpando, fazendo uma sepsia ética nas cocais da vida, para entender que eles ainda são minoria e que nós temos que ter respeito, temos que ter convivência com o diverso, temos que aceitar a não discriminação, entendeu? E reduzir isso, que é do ser humano, ter essa vivência, mas daí institucionalizar isso em lei, eu sou o contrário, sou o contrário e acredito que nós não podemos ter isso em mente. Então, eu sou a favor da família tradicional, defendo a família, eu acredito que isso é muito importante. Se nós tivéssemos umas famílias brasileiras mais bem estruturadas e não feitas sem projeção, como essas moças, às vezes jovens, teve um filho com um, depois mais dois com outro, não olhou os seus companheiros e eles foram embora, porque o homem também, vou te contar, o homem, quando dando a ser pilantra e vagabundo, sai de baixo, faz um filho, tem ali um arte amor naquela hora e depois renega aquilo, acha que não é com ele, fazer sustento e olha, aí não é só sustento financeiro, não, é dar o exemplo, é dar a educação, porque a educação que eu aprendo, quem me deu foi o seu Américo, quem deu para o seu Américo foi o seu Aça de Spir, quem deu a educação da dona Lúcia foi a dona Neide, o seu José Fonseca Silva, eles passaram para mim e isso é patriarcal mesmo, é lógico que é influenciada pelo MEI, pela época, pelas condições que nós vivemos, pelas mudanças que nós vivemos dos tempos e que isso vai mudando, mas se nós tivéssemos as famílias mais bem estruturadas e hoje a família tem que ser uma captadora de dinheiro para aguentar o que os filhos querem, o consumo é muito grande, as exigências de concorrência para a formação educacional dos filhos é muito grande, as necessidades de multiesporte é muito grande, isso tudo demanda muito dinheiro de pais e mães e aí querem enfiar minhoca na educação dos filhos na escola, começa a discutir se o menino tem que ir no mesmo banheiro da menina, se tem que ter banheiro de menino ou banheiro de mulher, se tem que não pode falar para o menino que ele é homem, que ele tem que descobrir o que ele é, então eu acho que isso aí não vem ao caso, o Brasil tem uma educação de baixa qualidade, com os piores índices de matemática do mundo, nos exames que faz, o povo nosso tem dificuldades enormes na escrita do português, tem problemas de toda a ordem na nossa educação básica, na infantil e até o ensino médio, de toda a ordem, inimagináveis, para nós centrarmos isso dentro de planos de educação. É que eu disse, essas mulheres que têm essas ideologias buscadas em vários campos, são até inteligentes, mas não têm o equilíbrio emocional, são pessoas que conseguem entender o que diz Nietzsche, o que diz Marx, o que diz Roger de Luxemburgo, o que diz Dostoiévski, pegam todo esse conceito, e tudo dentro do século XIX, do século XVIII, XIX, entendeu? Senhor deputado, um minuto para completar, lembrar que já somei os dois tempos. E faz essa confusão da ideologia de gênero e quer socar a escola abaixo de nós, que somos, por eles, considerados conservadores a favor da família tradicional, do respeito que os pais devem ter os mais velhos, dos ensinamentos de sabedoria, de respeito, e que os filhos estão desobedecendo os pais demais, os professores. Nós não podemos criar um mundo sem limite, nós temos que ter limite aos filhos, limite não, não e não, e saber o que pode, porque senão esses meninos não vão ter limite com seus professores e na vida. Então, esse é o meu voto, essa é a justificativa, meu caro deputado Tiago Ulisses, e devolvo a palavra à Vossa Excelência. Sobre a mesa, proposta de requerimento do deputado Sargento Rodrigues, ganhou o número 10.801, barra 2017, que requer, na forma regimental, seja encaminhado à Governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Presidência dessa comissão, cópia do ofício número 223, barra 2017, encaminhada a eixo parlamentar pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, vereador Márcio Domingos Andrade e os demais vereadores daquele município. Refere-se a importante solicitação quanto à proposta de orçamento para o próximo exercício financeiro, principalmente em relação à sua modificação para manter no âmbito do eixo assistência social, todos os benefícios, programas e projetos historicamente executados. A presidência recebe o requerimento para ser votado na próxima reunião ordinária dessa comissão. Requerimento de comissão número 10.802, também do deputado Sargento Rodrigues, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Governadoria do Estado e à presidência dessa comissão, cópia do ofício número 88, barra 2017, remitida a eixo parlamentar pelo presidente da DEP, traço MG, senhor Eduardo Serino Generoso, no qual solicita melhor orçamento para a Defensoria Pública de Minas Gerais. Também a presidência acusa o recebimento do requerimento a ser votado na próxima reunião ordinária dessa comissão. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoca os deputados, membros da comissão, para a próxima reunião ordinária, determina a laboratora da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.